Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, irmãos e irmãs, é com muita alegria que eu me dirijo a cada um dos senhores e das senhoras, em comunhão com o Papa Francisco, em obediência, ele pediu que rezássemos especialmente no dia de hoje, pelo fim da pandemia, e eu quero fazer isso com muito amor, diante do Sacramento do Amor, estamos diante do Santíssimo Sacramento, a Divina Eucaristia, o Corpo Santo do Senhor, o Pão da Vida Eterna, Deus presente e ativo, onde existe o amor, ame e você revelará a presença de Deus às pessoas, cuide das pessoas, pessoas, enfermas, console as pessoas aflitas, anime as pessoas tristes, amor que dá a vida sem pôr limites ao dom de si, assim é o amor de Jesus, Deus é amor e o amor está aqui, o amor está aí, o amor nos une, num só corpo, num só Espírito. Amados irmãos e irmãs, o vértice do amor é dar a vida, assim Jesus o fez, assim Ele espera que os seus discípulos o façam. Então, amar é servir, amar é doar a própria vida, ser amigo de Jesus é fazer o que Ele anda, amem, amem-se uns aos outros, disse Jesus, nem sempre é fácil amar, cuidar do doente, perdoar as ofensas, rezar por aqueles que nos percebem, revelar a face amorosa de Deus onde falta o amor, mas é possível, porque Jesus, Cristo ressuscitado e vivo é o nosso alimento, Ele nos ajuda. Amados irmãos e irmãs, o amor não é uma metáfora, amor é vida, quem ama dá a vida. Amor é uma planta difícil de crescer, mas cresce, frutifica, faz amadurecer, é preciso acreditar, deixar o amor crescer em si, atuar. Cuide dessa planta de vida que dá vida ao mundo, assim como dessa árvore da cruz de Cristo que temos aqui e também a flor tão importante da vida que é o próprio Jesus ressuscitado. Quem ama, meus irmãos, quem ama, sela a sua amizade com Jesus. Isso mesmo. Dois traços dessa amizade, a confiança plena em Deus e a disposição de dar a vida. Por isso é importante permanecer no amor, para poder dar a vida. Os amigos de Jesus são aqueles que dão a vida pelos seus irmãos. Então, agradeço a Deus por todos aqueles que estão aí dando a vida no cuidado com os doentes e peço a cura dessa pandemia. Peço que a igreja seja cada vez mais uma igreja doada, como Cristo foi doado aos irmãos e às irmãs. Eu vou abençoar todos aqueles que estão reunidos em nome do Senhor. Mulheres, homens, jovens, crianças, muitos estão se reunindo pelas redes sociais. A igreja não para, a evangelização não para, porque o Espírito de Deus também é dinâmico e sempre ajuda a igreja. A minha bênção para todos os irmãos e irmãs que estão nos assistindo neste momento. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Coragem, irmãos. Segurem na mão de Deus e sigam em frente.